Música 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 Ada ushe e wabigao Kabi esile pobakeru Otao nudumare Kabi esile pobakeru Oguna iketi mawonu Kabi esile pobakeru Música 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 Mãe 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 M MAMI E STIRIA DEJA BIMBOLA ONIMBO HUKI BABA HU PROPHET SAMUWE KAYODE EMBANCO MABIARA HOJISOLO DU MAREGOBA BUWANITOLIA BIARA KIMASOPE NATADARA OLORUDE BITOJO PENTI KOSI SHAFOJU SONO PARI TORIWAR I NUNGA NO A TALA OLORUDE NO A TALA OLORUDE NO A TALA OLORUDE NO A TALA OLORUDE KIOSI NUNA OLORUDE MOASOPWE BABALOLA OLOMIYE 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 NO A TALA OLORUDE NO A TALA OLORUDE Amém. 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 Música 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 Mamani enlebe yo Onile, laita, laita Saibara ja, polu kuara la che O gusi, mare mia jashoro Obeni pandeyeye, mare mia jashoro Mare mia jashoro Mare mia jashoro Mare mia jashoro O wano fumi, mamon galon Mare mia jashoro O, o ya, obadeyeye, o Harole otua O gusi, o Parole otua Mare mia jashoro Antusha woka bi esi O ba wa isro Yama jesti O ba si kiru Mare mia jashoro What ba si kiru Niano花 jashoro O ba a nip Mare mia jashoro O ba ba Mare mia jashoro Música 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 Música